O amor dessa mãe, gente, ela corre e as crianças correm. Goiabinho. Que coisa fofa. Comer na mão, minha mamãe. Por que você não tá na sala de aula? Goiabinha madura, né, mãe? Que delícia, vem. Daqui a pouco chegam os beijá-fumas e tem que passar um soro no olhinho dela. É, eu vou lavar o olhinho que ela tá lacrimejando. Vai vir no pratinho, vai pegar no pratinho, vai. Bota aí que ela vem. Se deixar só ele, ele come tudo, gente. Ele come tudo. Ele é guloso, ele gosta muito de laranja. Aí Simone tem que cortar tudo mais e botar pra ela que ele é gulosão. Aí a gente vai vendo. Se eles quiserem mais, a gente pega mais. Mas tem que ir administrando que senão ele empurra ela e come tudo. Ele gosta muito de laranja. Ah é, tem uma polêmica nessa história, né? Eram duas jagutis e nós descobrimos que agora é um jaguti e é uma jaguti, né? Eles já cresceram e ficaram adultos e ela já colocou até ovo, gente. Depois que eu fiz o laguinho pra eles, fiz um laguinho aqui do lado pra eles, coloquei umas bananeirinhas de jardim pra eles ficarem na sombra, no sol. Aí ela já colocou até ovos já, né? Várias vezes, já colocou umas três espalhadas no quintal. Tá aí, o tratamento é esse. Frutinha madura todo dia. As gambá vem de noite também quando sobra e come também frutinha delas também. A chuvisco. A chuvisco tá grande, gente. Só que agora ela não tá dando mole pra gente filmar ela não, porque ela foge muito rápido. Mas a chuvisco tá muito grande. Coleginha! Coleginha! Olha lá, o outro tá chamando o coleguinha. Oi, coleguinha! E aqui tem mais fogo, gente. Oi! Oi! Eu já vou estudar com vocês, pera aí. Vai lá dar uma caminhadinha, pegar um só, vai. Um dia pra vocês, vai. Tá! Até que a florestinha delas ficou boa, né? E aqui é o laguinho. Tá vazio, de noite eu não deixo cheio. Aí eu vou dar uma reformada nele, né? Aqui quebrou uma parte, vou colocar ele maiorzinho pra elas. Elas agora vão lá pra pá e depois a gente bota mais um pouco. Tem uma raçãozinha também que um amigo também que fez veterinária indicou. A gente bota também pra elas. Elas tão bem pra caramba, elas saem pra dar rolé, ela colocou ovos ali. Assim, colocou ovos ali na frente, colocou ovos ali. Ela colocou um bocado de ovos, cara. Da primeira acho que foram uns 12, depois foram uns 8, depois foi mais 10. Tem muitos ovos espalhados no quintal. Então, bem pra caramba esse ali agora o nome dele virou Brutão, né? Que antes era Gertrudes e Genoveva, agora é Gertrudes e Brutão. Bonitona! Você tá papando, coisa linda! Hum? Oh, minha bonitona, bom dia! Gosta muito da goiabinha madura, né? Oh, delícia! Olha o outro chegando aqui, vem! Vem Brutão! Olha lá o Samuel Brutão chegando, papapá! Tá meio empilhado ali em cima da comida. É, vamos ver como é que ele vai fazer pra comer se ela... Né? Ela subiu na comida, papapá. Mas ele dá uma empurradinha nela, ele empurra ela. Né, Brutão? O Brutão deu uma crescida, ele era bem menor que ela, ele deu uma crescida, sabia? É... O Brutão deu uma crescida, rapaz. Ele deu uma crescida, esse sem vergonha, mané. Pescoço sudo. Ele estica o pescoço mais do que ela, gente. Muito grande que ele estica esse pescoço. Tá zangando comigo pra eu sair pra vocês comerem? Deixa eu ir lá, tchau! Vai comer, vai! Valeu! Alequinha! Valeu! Aí, Vá! Enquanto, foi um ano! Creio! Moisés! Eu vou voar! Você vai, não? Vou, me ver! Você vai, não. Eu vou!